Em algum dia, te chamar de ladrão, ou virar pra você e falar assim, eu te mato, ou colocar sua imagem, fazer chocarrices, fazer brincadeiras, expor você publicamente, te julgar, é crime virtual, tá? Então fica a dica, se alguém fizer isso com você, não perca tempo, é crime, corra a uma delegacia, pegue as provas, áudio, print, essas coisas, porque se a pessoa te ameaça, pode acontecer qualquer coisa com você na rua, e quem vai ser o culpado? A pessoa que te ameaçou. Então a vida é assim, é feita pela justiça, e eu entro e saio da delegacia porque não devo nada, tá? Eu não devo nada. Eu acabei de ir ao fórum, tem artigo 137, 138, 139, 140, exposição pública, calúnia, difamação, eu entro mesmo, eu entro com o processo porque eu sou uma figura pública, tá? A partir do momento que você fala de uma figura pública, processa. A partir do momento que você recebe ligações, você não sabe quantas ligações eu recebo, sabe? De outros profissionais da área que falam que eu falo demais, que eu tenho que calar minha boca, senão eles vão calar minha boca, que eu fico contando segredo pela internet. Pessoas que agem de má fé, entendeu? Agem de má fé, por exemplo, eu tenho vários exemplos aí, que eu não vou citar aqui, vai estar tudo lá no dia da audiência. É assim que funciona, tá? Então, fica a dica, te xingou, pegou sua foto, publicou, difamou, gente, eu vou falar de dinheiro, tá? É a partir de 70 salários mínimos, que é isso aí. Por isso que o meu curso tem contrato e eu gravo todas as audios, porque o meu curso tem. Houve desistência do aluno? O problema é dele. Houve desistência do professor? Lá o do médico. Se eu desistir de te dar aula, ou porque você caluniou, me difamou de alguma maneira e eu já entrei com uma ação. Tá? Porque tem pessoas que não tem paciência. Ah, vai começar dia 21, dia 15 milímetros, me xinga. Ah, eu acho que você não vem, não. Então, a pessoa que já não confia no seu professor, antes dele cumprir o seu combinado, é uma pessoa que, tá? Que nem eu, acabei de sair agora, passei em frente ao médico, vou fazer uma bateria de exames. Tá? Por quê? Conta de viagem, esforço, problema vascular, as pessoas reconhecem. Tem o Clayton, que ligou pra mim, falou, Gilmar, se aquieta, faça seus exames aí, porque a sua perna tá feia. São pessoas que reconhecem. Eu não, Clayton, vou fazer... Não, você não vai vir, se você vir, eu não vou te aceitar. Eu sou seu amigo em primeiro lugar. Vai fazer os seus exames e cuida desses negócios de papelada de processo aí, porque senão você vai acabar perdendo. As pessoas falam mal de você à toa. Aí acham que falar mal tá te prejudicando. Vai lá, arranca 70 salários mínimos de cada pessoa que falar mal, cada pessoa que te expõe publicamente. Esse é meu amigo, Clayton. Obrigado, velho. Porque essa semana eu tirei justamente pra isso. Pra... O Felipe Teixeira também. São duas pessoas magníficas. Acabei de passar, vou ter que fazer outro exame de abdômen, geral do abdômen, porque eu tô com dores. Devido a vários acarratavam. Vários problemas que acarretam nessas viagens malucas que eu faço. Então, eu faço assim agora. Saio de São Paulo, vou pra Brasília. De Brasília eu volto pra São Paulo. Eu não vou mais fazer via sacra, sabe? Brasília, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Sulupa, não sei onde. Isso eu não faço mais. Então, quer fechar curso comigo? Beleza. Vamos fechar em julho, tá? Na primeira semana de julho, tá vaga. Aí eu viajo pra cidade. Qual cidade? Vamos lá. Ilha Bela. Vou pra Ilha Bela. Faço Ilha Bela, volto para a minha casa de São Paulo. Voltei, passei o final de semana, troquei de roupa, beleza. Vou pra outro lugar. Entendeu? De São Paulo, a minha ponte de acesso, pra vários lugares. Vou fazer Santo André, lambejo. Eu vou tá lá junto com a Deise. Beleza. Então, é assim que funciona. Eu estava fazendo simplesmente uma loucura, que estava acabando com a minha saúde, e me expondo publicamente, porque chegava num lugar, às vezes não tinha ônibus pra determinado lugar, e acabava atrasando o curso. Aí a pessoa, que eu chegava, ia chegar na segunda, chegava na quarta, ela já começava a meter o pau, e cara feia. Por quê? Não tinha condução. um, um,